A gente tinha uma expectativa muito grande com o fato de se realmente assumir. Então a gente imaginou que várias coisas seriam diferentes. Muitas das vezes a gente se perguntava o porquê desses assédios. A maior parte da equipe do Ministério sempre estava comentando a respeito de como o clima estava horrível. E de como as pessoas estavam sendo tratadas. Chegou o momento da gente ver pessoas chorando no banheiro. Ver pessoas num dia e no outro já não estar lá e não saber o porquê. Mas aí no final das contas, direitos humanos para quem, né? Era cobrado que eu fizesse mais horas do que eram as minhas, mas isso era normalizado, na verdade. Então, quando eu me negava, eu era ameaçado indiretamente de demissão ou me enviavam mensagens meio desaforadas. Muitas das vezes era justificado que a gente tinha que ficar lá porque era a ordem do ministro ficar, fazer custo que custar. Até mesmo nas ameaças de demissão, tinha esse toque, né? Mas o ministro que pediu, então você vai ter coragem mesmo de, sei lá, tirar suas horas extras porque o ministro não vai gostar disso, né? Eu ouvi pela parte da equipe vários comentários que feriram clientes humanos e até mesmo momentos que eles comparavam que eles estariam falando de racismo, já teria sido suficiente se eles falassem de pessoas em situação de rua, porque as pessoas em situação de rua são negras. Então, só isso já bastava pra falar de pautas sob negritúndicas do tipo, que era um absurdo falar que, ah, às vezes uma pessoa reclamava de alguma coisa e falava, ah, essa pessoa tá faltando, tá faltando um, eu ouvi isso, tá, vou citar, mas tá faltando um pão grosso na vida dessa pessoa aí.